Os teus segredos por noite dentro Eu quero ter-te no meu ecrã Ter-te no meu ecrã Os teus segredos Os teus segredos Os teus segredos No meu ecrã Os teus segredos por noite dentro Eu quero ter-te no meu ecrã Ter-te no meu ecrã Os teus segredos Os teus segredos Os teus segredos No meu ecrã Os teus segredos Por noite dentro Eu quero ter-te no meu ecrã Ter-te no meu ecrã Os teus segredos Os teus segredos Os teus segredos O seu ecrã No meu ecrã